Música Olá meu futuro vizinho, minha futura vizinha Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal E aqui, onde é que nós estamos, comandante? Na Praia do Amado A praia que a gente mais gosta porque é a mais próxima de casa Que é o nosso quintal, né? Exato Isso aqui é o nosso quintal E o que nós vamos fazer hoje? Não, eles vão vir com a gente Numa caminhada maravilhosa Que o cabeludo já fez uma vez Mas hoje ele vai levar Fiz uma bem parecida Vocês vão vir com a gente E que até foi o meu primeiro banho no mar continental de Portugal Foi há dois anos atrás Hoje, quem sabe, também rola um banho Na Praia do Alemão Ao final da caminhada Mas vocês vão ver imagens fantásticas Hoje, aqui, nesse canal E por que está esse look? Quantos graus estão agora, amor? Ah, não, não Mas nós acho que está uns 30 Estão uns 28 É, quase 30, talvez Não está tão assim Soube que lá em Viseu vai bater 37, viu? Isso é porque quem mora lá no frio Também passa calor danado Então vamos lá na caminhada? Vem com a gente Logo depois na vinheta Essa trilha, comandante Ela vai seguindo daqui Até lá embaixo Onde vocês vão ver Você sabia? Sabia Não sabia nada Nunca foi comigo Sabia, já vi nos seus vídeos Ah Você segue cabeludo? Eu sigo cabeludo Ah, então bom Isso aí Quem ia falando nisso Quem não segue, né? Já pode pegar a chance agora De se inscrever na confiança Deixar o like Se ao final do vídeo Você disse Ah, isso aí foi uma bosta Você se desinscreve, tá bom? Deixem o like por essas imagens Não é falando essa cara linda, não Mas olha só Não vale um like Não vale Deixa eu mostrar para o outro lado Essa imagem aqui Não vale um like? E já começa bacana, né? Já começa aqui muito bacana Porque tem esses bares aqui À beira dessa falésia, né? Então ainda estamos aqui Bem próximo de casa E a praia Verão, como não pode deixar de ser O verão europeu Todo mundo na praia Carros para todos os lados Hoje é exatamente dia 19 de agosto Sabadão Sabadão E onde é que está a M? O pessoal vai perguntar Mas cadê a M? É, está contando uma componente do canal Porque nós temos a nossa pequena M De nove anos Para quem não sabe E esse canal, então, é composto por mim Henrique Uchoa Eu, a Thay Uchoa E a nossa pequena M E a nossa pequena M Nós moramos na cidade de Portimão Isso aqui é Portimão Essa aqui é a Praia do Amado, tá? É uma das belíssimas praias Que nós temos aqui em Portimão Seguindo para a esquerda Nós vamos sair na Praia dos Três Castelos E na famosíssima Praia da Rocha Que é a principal praia Que nós temos aqui Siga lá Veja esse último vídeo Que nós gravamos Em várias regiões aqui de Portimão E você pode aí ter noção Do que é Essa belíssima região Chamada Portimão Que fica inserida Nesse sensacional lugar Chamado Algarve Vamos lá Continua com a nossa caminhada As coisas chegam quando passam Se o que aconteceu de errado Veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Tá e parou aqui pra ver essa fruta Vocês sabem que fruta é essa? Me chamou a atenção aqui no nosso caminho Que tem essas frutinhas Quem sabe que fruta é essa? Eu vou te dizer, isso aqui nasce De uma forma bem espontânea, tá? Mato, né? Mato Não precisa ninguém aguar Ela sobrevive com essa temperatura Mais forte que nós temos aqui no Algarve Me diz aí Que planta, que fruta é aquela, viu? Então eu vou mostrar pra vocês Primeiro, aqui embaixo Vamos lá, comandante Tenta mostrar lá o fundo Ali já é a Praia dos Três Castelos Vindo, me acompanhando aqui, comandante Vai passar a Praia do Amado Após essa pedra Aqui Aqui a minha esquerda vai ser a Praia do Cariano E lá o fundo Vamos ter a Praia do Alemão Antes dela vem a Praia do Val Eu vou mostrar isso pra vocês No Google Earth Lá no final Quando nós chegarmos no nosso final do vídeo Eu mostro pra vocês no Google Earth O que que nós fizemos E onde se situa Pra você ter noção Que isso é pertíssimo da cidade É dentro da cidade É pertíssimo, não Isso é dentro da cidade Vale muito a pena, viu? Todas migalhas do passado Vão viver tempo de glória Então olha a vista que esse restaurante tem Maravilhosa E os pontos de... Tem vários lugares aqui Sensacionais pra ficar, né? Sim Eu acho Umas mesinhas aqui A vista dele Deixa eu mostrar pra vocês essas mesas Imaginem Vocês já se imaginaram Jantando, almoçando em um restaurante como este Com esta bela vista Olha que espaço reservado Que lindo Reservado, protegido do vento, né? É interessante, né? É interessante, então... Amor, já fica aí a deixa Pra você me trazer aqui Olha a surpresa Pra superar da surpresa Pra superar Quem não viu lá no Instagram Nosso piquenique de luxo Piquenique de luxo Vai sair um vídeo em breve No canal Deve ser o próximo vídeo É este aqui, tá? É... Sensacional Pra quem não... Ainda quem tá assistindo esse vídeo E ainda não saiu O outro Aguarde Ali é a Praia do Val Então, Steak Val, não é isso? Steak Val Sensacional Vamos continuar nossa caminhada Que tá dando até fome De ficar aqui dentro Vamos lá Este Steak House Val Como vocês viram aí Aqui bem na beira da praia Aqui tem uma tabela de preços Até bom Que quem tem medo de preço Nem entra, né? Já vê por aqui Asinhas de frango Choriço Ou entra ou daqui já vai embora É, ou entra ou vai embora Ele vê que cabe no bolso dele ou não Eu acho interessante isso, né? Eu também gosto Que aí a pessoa já avalia Ah, ó Não é pro meu bolso Não é pro meu bolso Ou é Entendeu? Então aí cada um sabe O que é melhor pra si Eu quero pontuar aqui também O Tibone A 27,50 O Piano do Porco, né? As costelinhas no barbecue Tipo aí do Outback Bem, e essa taba mista 4 pessoas 140 euros Eu achei interessante Então, é pra você ver Se tá caro Se tá barato Diz pra mim Se você achou o preço interessante Poxa, legal Pra onde é Principalmente Você tá pagando Um local altamente turístico Muito do preço É o local que você está Viu? O tempo de Deus Não tem razão Até o dia que soltarmos Que nos foi presenteado Esse pássaro na mão Chegando aqui A Praia do Val Que é a próxima praia Após os carianos Tem esse café Logo aqui em cima Pai Tomás Vamos lá Essa Praia do Val Eu vou explicar Algumas particularidades Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês Que ela tem Mais acessibilidade Tem muita gente Que prefere vir pra cá De alguma forma Olha essa casa Que maravilha Ela tem toda uma característica Árabe Moura Mourisca E ó Que interessante Bem pertinho da praia Uma das casas Mais próximas da praia Então aqui é a Praia do Val Porque ele é acessível Vocês estão vendo ali Deixa eu tentar mostrar pra vocês Mas de uma forma Ó Duas bandeiras Tem a azul E tem a branca A branca Significa que é uma praia acessível Então como ela tá aqui Ao nível do mar Você não tem que descer falésia Como a maioria das praias Você tem que descer uma escadaria Entendeu, Tai? Sabia disso? Sabia E a azul? O que que é? Azul não sei Não assiste o canal do cabeludo Ela é uma bandeira Que indica a questão A bauneabilidade A água Todas as condições Da praia A verde Ali a bandeira Já é dos salva-vidas E diz se realmente também A praia tá podendo ser frequentada Até por questão de poluição Não, sabia? Ah é? Não sabia Eu vou acompanhar aqui Praia do Val Então acompanha o canal do cabeludo É cultura É informativo O bom dessa praia também Que tem esses restaurantes Tem esse aqui São três ou quatro Se eu não me engano Na faixa de areia E você tem um apoio Porque quem não sabe Explica aí Sobre as praias de Portugal Passa carrinho De picolé Queijo, coalho Bebida Churrasquinho Não Passa uma coisa Que a Amy adora Que são as bolas de Berlim Alguém sabe aí O que que é bola de Berlim? Quem sabe o que é bola de Berlim? Ela adora Ela pede já o dinheiro Quando vai à praia Quando ela vai pelas férias esportivas Já vai Já manda o dinheirinho dela Teve um bom aumento Viu? É verdade A gente lembra aqui Que eu amo Os dois anos Que a gente manda o dinheirinho Pra ela Mandava um euro É Ai papai O praia tá Um eurozinho dela Esse ano Sabe quanto tava a gente? Dois euros É Dois euros Mas tudo aumentou Aumentou Os custos de produção Chegou na bola de Berlim Então aumentou a bola de Berlim É justo É justo A praia do Val aqui À minha direita E logo atrás Desses restaurantes Que eu falei Ainda temos Uma série de restaurantes Aqui A churrasqueira do Val Diz que era boa Eu quero comer o frango ali Tem chope Olha lá Cerveja 1,50 Large beer Opa lelê Dá até pra pensar depois Então ainda tem Todo esse Aparato de restaurantes E apoio Pra que você possa suprir Aquela carência De que não vende Nenhum petisquinho Então é uma praia Bem acessível Acessível pra comida Pra você Pra pessoas Você deixa aqui A pessoa com uma mobilidade reduzida E vai procurar uma vaga Só Deus sabe aonde É Porque olha só Vocês tão vendo né Verão né Verão Mas é uma praia Bem interessante Bem gostosa Uma grande parte Das praias Nessa época Possuem Esses aparatos De brincadeira São pedalinhos Chamados Gaivor Só que tem caiaque Tem stand-up paddle Você aluga Eles tem essas áreas delimitadas Aqui pra poder Sair E já já Vamos chegar ali Na Praia do Alemão Essa ainda é a Praia do Val E essa daqui É a minha maravilhosa Querida E essa aqui é uma praia Não Não é Agora vamos lá Mostra aí Olha essa colônia de gatos Amor Vou trazer a Amy pra cá Que acabou a colônia de férias dela Vou colocar lá Uma colônia de gatos Então ó Que bonitinho Esterealizados E protegidos Ao abrigo da Câmara Municipal de Portimão Tá vendo? Olha que interessante Achei legal Né? Quatro espaços É isso aí, Thay? É isso aí Vamos continuar nossa caminhada Você tem algum pet? Você gosta de pet? Você gosta de cachorro? Eu tenho O meu pet tá me filmando Aqui por todo o caminho Situando a Praia do Val Você sobe Ao lateral dela Tem essa escadaria de madeira Que vai ligando até lá Próximo caminho da Praia do Alemão Vamos lá? Thay Você que nunca veio aqui Sim O que que você tá achando desse visual Maravilhoso Que nós estamos vendo aqui? Eu acho que o pessoal tem que vir Tem que conhecer Né? Porque com os nossos olhos Com a câmera Não dá a mesma dimensão Você não tem ideia Da beleza que é Da transparência que é Esta água Este mar As pessoas lá Fresco Fresco mesmo Mas olha só Eu tava falando aqui Pro meu amor Que eu tô vendo A quantidade de gente Ali na água Olha ali Tão vendo a gente Que tá ali Isso Dá vontade? Fotoando Comentem pra mim Se não dá vontade Estar mergulhando Você sabe qual é a temperatura Da água agora? Quem adivinha a temperatura Da água? Eu sei porque você me falou Agora tá 19 grauzinhos Se é pouco Tá bom pra você Você entraria? Você meio que tá assistindo aí Mergulharia com essa temperatura? Eu entro Fala aí pra mim Não, cabeludo Tá? Eu acho que tá muito friozinho Não dá pra mim Eu queria água do Nordeste do Brasil Opa Ou Sim, eu entraria De boa Vale a pena Vale a pena Augusto Braga Ricardo Martins Quem conhece sabe Tô chegando, tá? No way Eu podia estar tomando um chopin agora Algum tempo aí atrás Era um chopin Mas eu quero mostrar pra vocês aqui Olha que casa sensacional Essa casa com certeza É uma das poucas casas Que nós temos aqui no Algarve Com essa exclusividade De estar debruçada Sobre a falésia Com vista a praias maravilhosas Como essa aqui Que é a Praia do Alemão Se você busca algum imóvel Aqui no Algarve Mesmo não sendo Uma maravilha dessa Mas uma coisa mais intimista Fala comigo Na descrição tem os meus contatos Vamos lá continuar a nossa caminhada Então vem aqui Deixa eu mostrar um negócio Aqui tem a trilha Vamos lá Nós estamos aqui Nós saímos desde antes Muito antes disso Nós estamos querendo chegar aqui Na ponta de João de Arens Tá? Essa ponta que tem aqui Então nós temos isso pra caminhar E mostrar aqui em cima das falésias Essa é uma das praias Que a gente também gosta muito Nós ficamos aqui já Só até as 11 horas da noite Um determinado dia Com um grupo de amigos Porque é uma praia muito tranquila O único problema é que hoje Está cheio de sargaço Mas isso acontece de vez em quando Mas é uma praia acessível Porque você consegue parar aqui Deixar a pessoa que tem Uma mobilidade reduzida Ou descer com seus bens Descer com as suas coisas Até levar lá na areia da praia Muito tranquilo Aqui é o espaço Aqui tem o espaço Que deve vender alguma coisinha Essa barraca Essa estrutura toda Eles montam preparando para o verão Fora da estação de alta temporada Não tem A praia fica toda Sem a estrutura Sem a estrutura Então quando chega o verão Estão vendo todo esse movimento Agosto, alta temporada E você tem aqui um apoio Maravilha Para quem quiser aproveitar Vem aqui tomar Sua cervejinha A pessoa pode trazer também E aproveitar esta maravilha Que é a praia do Alemão Nessa época principalmente Os barcos vêm de todos os lugares Eu vejo barcos vindo depois Ainda de Portimão Eles gostam de ficar abrigados Aqui na ponta de João de Arens Que é logo ali em cima E ficar nesse canto Nós temos um vídeo aí no canal Onde nós andamos de stand-up Pedal Vou deixar aí no card Passeando por aqui Por entre essas pedras Então você pode pegar o stand-up Aqui na praia do Alemão E seguir por aqui É sensacional Dar aquele mergulho gostoso Aí nessa praia Pois é As coisas chegam quando passam Se o que aconteceu de errado Veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Olha aqui mais um lugar fantástico Aqui a ponta de João de Arens Deixa eu tentar mostrar o máximo daqui Porque é num take só Que a gente vai mostrar Olha tem gente lá embaixo Com vários brinquedos náuticos Pedalinhos Stand-up Tem lanchas pro lado de cá Vamos mostrar aqui O comandante aqui atrás Da gente vai me guiando Pra eu não passar da falésia Tem uma outra praia Que eu nunca tinha Não sabia da existência dela Logo aqui atrás Então é maravilhoso O que você achou de tudo isso? Fala pra mim Primeira vez que eu faço essa trilha Adorei Vem pra cá Vamos girando Vamos girando Vamos girando Opa Maravilhoso A gente recomenda Quem estiver passeando por aqui Quem mora aqui Não conhecia essa trilha É isso A gente vai ficar aí Pra fazer essa caminhada Portimão né Portimão Eu posso mostrar isso aqui Mas você também pode vir morar aqui Comenta, compartilha Deixa o like Se inscreva Xinga Fala alguma coisa aí pra gente E Cabeludo em Portugal É nosso Instagram Sim, a gente lá no Instagram Que a gente consegue mostrar Coisas bem melhores lá Né É Porque é o dia a dia Né Então aqui é um vídeo por semana E lá tem todos os dias Tem coisas maravilhosas dessa terra Não é isso? É isso Muito obrigada por assistirem Ficaram até com a gente Até a próxima Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Pois é As coisas chegam quando passam Se o que aconteceu de errado Veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Todas migalhas do passado Vou viver tempo de glória Vou viver tempo de glória Glória